A CIDADE NO BRASIL No processo de manifestação da vida, existem quatro aspectos. Um é a avolição, normalmente traduzido como desejo, vontade. O outro é, vamos chamar, a criação. O outro é, vamos chamar, a evolução. E a gente vai definir o que a gente está entendendo como evolução. E o outro é a extinção. Hora da história. Então, dentro dessa cultura, isso daqui tem um papel fundamental. Os seus desejos criam mundos. Mesmo que não seja aqui agora, eles criam a semente. Se você aqui vive hoje essa situação, que você está aqui, é porque em algum momento houve uma vontade dentro de você de conhecer mais sobre consciência, psicologia, não sei o que, não sei o que lá. E de alguma forma, atenção, isso gerou no campo lá do Acaixa, uma possibilidade de existência. Junta com outras possibilidades de existência que existiram, uma avolição nesse sentido, isso se materializou aqui nesse espaço, nesse momento. Isso é para tudo na sua vida. E nas outras vidas. Então, essa perspectiva daqui tem reencarnação, né? Está claro isso. E o que que leva à reencarnação? O que que faz você vindo daqui para cá? Seus desejos. Seus desejos não realizados. O que que isso significa? Atenção, isso é importante. Se você tem a vontade de alguma coisa. Eu só vou se vocês é notável, porque essa parte é importante. Se vocês têm a vontade de alguma coisa. Se qualquer pessoa tem a vontade de alguma coisa. Se elas têm o conhecimento para fazer isso. E se elas fazem, isso é uma ação perfeita. Que é a coisa mais importante. Você tem a vontade de estar aqui. Você vem para cá. E você sabe como vir para cá. Você, quando termina aqui, tua mente estava toda aqui. E depois não tem mais nada para fazer em relação a isso. Tem um sentimento de completude da ação. Esse sentimento de completude é caraca. Que coisa boa. Que coisa fantástica. Se você não tem qualquer uma dessas três pernas e você está ali, por exemplo, se você não tem a vontade de estar aqui, você sabe como tem que estar aqui. E você está aqui, mas a sua mente está em outro lugar, isso vai gerar karma. Essa palavra, vamos entender ela com K minúsculo e com K maiúsculo. Com K minúsculo, a gente vai entender karma como ação. Processo. Só que numa dimensão mais sutil, que a gente vai fazer o karma com K maiúsculo, o karma também é renascimento. A necessidade do renascimento. Aí a pergunta fundamental é por quê? Por quê? Entenda isso e se liberte. Porque sempre que você faz uma ação e ela não é perfeita, ela gera a necessidade de ser feita. Essa é uma frase assim retumbante. Que é tudo o que você desejou tinha o conhecimento para fazer, tinha a possibilidade de fazer e não fez. Pode ter certeza. Aquilo dali ficou uma marca no Titan e você vai ter que voltar para cá para realizar ela. Porque toda isso é princípio cosmogônico dessa perspectiva. Todo desejo ou precisa ser realizado ou precisa ser transcendido. Como é que você realiza ele e você vai lá e faz? Como é que você transcende ele e você se desidentifica? É só perguntar porque não necessariamente todos os desejos precisam ser realizados. Todos os desejos eles precisam ser resolvidos. Que a gente chama queimados. Por isso que a gente fala que a luz da consciência queima os desejos. O que isso significa? Você se desidentificou dele. Só existe o puruxa ali ou o que seja. Só existe o princípio de consciência. O princípio de consciência não tem desejo. Enquanto tem alguma coisa de identificação ali o princípio de consciência não consegue transformar aquele milho em pipoca. Então o milho só transforma em pipoca de duas formas. Ou você vai lá e cozinha ele ou você percebe que ele é uma ilusão. Na verdade no final das contas aquilo dali é só uma matéria organizada naquilo ali e aquilo dali não é pipoca. A necessidade de você comer pipoca não existe. Então pegando esse exemplo do milho ou você vai lá e faz a pipoca e come a pipoca ou você percebe que a tua necessidade de comer a pipoca é uma coisa estranha de história e que não é você que precisa comer a pipoca e que a pipoca faz parte da existência mas tudo bem é só uma pipoca. Você transcende aquela trava da tua mente naquele setor. Então a perspectiva védica não é uma perspectiva hedonista em si. Ou seja você tem que realizar todos os seus desejos. Não é isso. Você tem que ter a tua mente tranquila. Para você viver a tua mente tranquila existem dois e só dois caminhos. Um é transcender aquele desejo ou seja se desidentificar com ele fazer práticas que permitam você observar esse é o desejo que vai passar. A outra é você esse desejo eu vou viver. A princípio se você vive aquele desejo em uma forma uma ação perfeita ou você transcende aquele desejo o final é uma mente plácida. E essa mente plácida é o princípio do yoga. Você só consegue ter o teu Taj Mahalzinho quando refletido naquele laguinho lá na frente quando esse laguinho está plácido e tranquilo para que você veja o Taj Mahal lá. Então hoje a gente não vai entrar ainda muito na questão dos grites que são as ondulações aqui no lago de uma maneira mais consistente categórica. A gente está trabalhando na qualidade dessa água. Lembra? No primeiro encontro eu comentei um pouco sobre isso. O estado de Tamas essa água está lodo o estado da nossa mente está enlodecido no estado rajásico ele está batido está turvo no estado sático ele está pacífico. Ou seja não quer dizer necessariamente que ele está só pureza. A nossa mente vai existir em algum momento rádios e Tamas mas a tendência dela está sentada. Então o nosso princípio na psicologia védica é cultivar a sátua no lago da nossa mente. E no yoga fazer com que a gente entenda bem na nossa vivência quais são os grites que passam por esse lago quais são os turbulências que passam por esse lago. Então assim a gente dá muita importância a isso daqui para depois não dar nenhuma. Mas no primeiro momento a ideia de que você é só um desejo cara é só um desejo o universo todo foi criado a partir do desejo do divino de se manifestar. Então isso é uma coisa importante para as nossas vidas. Tudo que a gente vive foi criado de alguma maneira a partir dos nossos desejos. A evolução é entendida aqui com um processo cada vez maior de consciência de si desapegado e desidentificado das coisas transitorais. E a extinção faz parte do processo como qualquer outra etapa. Só que tudo que é vivo quer se manifestar. Essa é uma frase também assim super importante. Se você tem um dom e a tua alma lá dentro está gritando expressa isso expressa isso expressa isso e você encontra fora de você um ambiente que diz isso é errado você não pode viver isso não sei o que não sei o que você vai reencarnar de novo para expressar aquilo. Porque aquilo dali é o processo de evolução da consciência. Só no momento em que você tem o sentimento de completude purna é que as coisas tem tranquilidade. Então na nossa vida uma das práticas principais que a gente deve cultivar em termos de psicologia védica é o princípio da completude ou seja da gratidão. Porque pouco adianta as coisas estarem completas e a sua mente não vivenciar aquilo como uma completude. Então fez uma prática no final da prática você põe um foco de tudo está perfeito tudo está completo tudo foi o melhor que pode ser feito eu levo essa prática a todas as pessoas tudo isso são práticas para quê? Para aumentar a sátua porque sátua só existe numa situação de integração e de harmonia. Então quando a gente cantar um purna madá purna midão purna 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 mudá chate purna siya purna madaya purna mevava chiche chate isso significa eu aqui fiz tudo do melhor forma como eu podia eu me sinto completo eu agradeço por ter poder fazer essas práticas e essa completude passa por toda minha existência. Quando a gente vai loka savastha suknu bhavantu a gente está falando que todos os benefícios dessa prática podem ser estendidos a todos os seres como sendo integrado a eles só que muito mais do que um mantra em si aquilo dali precisa ser uma vivência mental se você só simplesmente falar assim ah me sinto grato pela workshop hoje isso não ressoa nada dentro de você aquilo dali não gerou completude isso é uma prática isso é interessante a gente está acostumado na nossa cultura a acreditar que essas coisas simplesmente só acontecem elas simplesmente só acontecem mas a gente tendo a prática e a postura mental de desenvolver cultivar isso isso vai se tornar muito mais natural espontâneo no sentido de que você fez a jardinagem para que as plantas pudessem crescer as plantas crescem como sem jardinagem mas se você jardina aquilo e prepara aquele ambiente vai nascer muito mais naturalmente então a gente precisa ter um papel de ação para que o universo possa ter o papel dele de espontaneidade naturalidade etc ok então assim gostaria que vocês durante esse período até o próximo workshop tivessem um outro dever de casa também que é praticar a sensação de contentamento completude e gratidão escolhe uma não precisa ser os três de cara mas escolhe uma delas e pratique vê como isso melhora a sua vida porque que a gente tem a ideia pelo menos eu acredito que é uma ideia na nossa cultura a gente tem que ser insatisfeito para a gente melhorar de vida a gente tem que estar insatisfeito com a nossa vida porque isso é o que gera o progresso isso é o que gera a miséria mental você vai viver materialmente cada vez com mais recursos e cada vez pior psicologicamente porque você está como uma diretriz cultural cultivar a sua insatisfação consigo mesmo então a ideia dessa cultura é cultive contentamento gratidão e completude veja como a sua vida melhora agora hoje aqui nesse momento é instantâneo e isso é uma coisa que depende da sua postura mental só que pra isso você precisa ter sátil dentro de você porque se a gente não fez aquelas práticas que a gente fez no início hoje e simplesmente chega no meio da avenida central e fala cultiva contentamento dentro de você o cara não está no máximo rajado e vai falar você está maluco cara tem que ganhar dinheiro entendeu então assim toda essa conversa que a gente faz e todo esse workshop ele está montado pra antes da gente entrar na parte do blá 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 a gente ter permeabilidade sátil dentro do nosso campo quando a gente faz essas práticas de expansão do nosso campo de consciência permite que a gente sintonize com muito mais sátil que está aí sempre que a gente faz essas práticas relacionadas ao mundo natural ao mundo biológico sensitivo isso aumenta a sátil que é uma beleza então se você pode assim ter uma planta dentro de casa pra diante da presença dela reverenciar a vida e etc melhor toda essa postura de reverência gratidão honra entregue e tal ele é praticamente única e exclusivamente pro seu bem estar quanto mais você se dá importância e quanto mais você reverencia o divino mais o divino tem como se manifestar através de você você abre as portas não é você que faz o vento mas quando você abre a porta o vento entra não é você que faz o sol mas quando você abre a porta o sol pode entrar tá então assim pra fechar essa questão do karma o karma ele é tudo bem é a semente que vai fazer você renascer não sei o que mas no final das contas procure cultivar desejos bons também se no primeiro momento cultivar a ideia de não ter desejo de dar uma ideia complicada cultive desejos bons depois de você fazer suas práticas deseje o bem do mundo deseje o bem das pessoas deseje o seu próprio bem deseje as coisas funcionando bem porque isso vai gerar uma energia e se a gente ainda vai reencarnar aqui reencarna num trilho que você projetou mais harmonioso pro teu filho ah mas eu não acredito em karma essa história de reencarnação não sei o que e tal faz isso pra tua vida hoje deseja que a sua vida seja uma vida mais harmoniosa hoje deseja que a sua relação com as outras pessoas hoje seja mais harmoniosa dentro dessa perspectiva o que você tá fazendo você tá batendo um papo com o Tita falando olha vamos cooperar eu tô aqui te reconheço e vejo que se eu atuar num sentido confluindo contigo todo mundo melhora então vamos cooperar papo meio sátio ficou na estratosfera mas nesse momento já dá pra gente ir por aí ok pausa pra liberar sham tih Eeeeeeeeeeeeeee